Fala meus futuros federais, vamos aí pra nossa nona questão aí, essa questão caiu no IEF de Minas Gerais que questão boba referente a semelhança de triângulos, se liga no macete galera pessoal, se isso aqui é importante pra você, deixa o joinha, tá bom? Não esquece, vamos lá, ó, vamos lá, clique, beleza? Clicou? Vamos embora. Galera, então vamos aqui pra mais uma questão interessantíssima, boba, mas muito interessante então vamos lá, é IEF de Minas Gerais 2018, né? Estamos aqui na nossa nona questão e diz o seguinte, ó na figura a seguir, os triângulos DEF, tá aqui ó, DEF, GHI e JKL são semelhantes tal forma que os lados correspondentes tem o dobro da medida do triângulo imediatamente anterior aí ele pergunta, ó, ponto, qual a razão entre um lado do triângulo DEF DEF e o seu lado correspondente ao triângulo JKL, beleza pessoal? então aqui eu tenho um quarto, meio, dois e quatro presta bastante atenção aqui pessoal, ó, ele diz o seguinte, ó, qual a razão entre um lado do triângulo DEF e o seu lado correspondente ao triângulo JKL, tá certo? ele diz o seguinte aqui, ó, que lados correspondentes tem o dobro da medida do triângulo imediatamente anterior então o que ele quer dizer? que se esse lado aqui, ó, esse lado aqui for A, esse lado aqui vai ser o dobro, vai ser 2A e esse aqui já vai ser o dobro desse, qual é o dobro de 2A? vai ser 4A, concorda? bastante simples, ó, então o dobro de cada um então ele pede, ó, qual a razão entre um lado do triângulo DEF então a razão ele quer, ó, a razão é divisão de dois números então vai ser esse A, então aqui eu tenho A sobre o quê? sobre o lado JKL, que aí vai ficar 4A aqui já é a razão, tá pessoal? aqui já é a razão aqui na frente eu não tô vendo, mas tem um aqui então eu simplifico esse A com esse A e o que vai sobrar é apenas um quarto alternativa correta a letra A de amor beleza, galera? que questão simples, né? galera, deixa o teu joinha aí é bastante importante aí para o trabalho do canal continuar assim cada vez mais frequente pra você tá bom, pessoal? valeu, galera, e até a próxima! fui!